Por seres assim pequenito E Miguel, passaste a ser Em nós nasceu um novo amor Me faço, oh senhor, a tua mulher Miguel, Miguel e tu Tantas coisas me tens dito Que eu já nem sei o que pensar Miguel, Miguel e tu E um solteira que não fico Se com outra fores casar Amor és aquele em que eu acredito Miguel, oh Miguel, Miguel, Miguel e tu Seremos felizes, eu digo e repito Miguel, oh Miguel, Miguel e tu Tantas tristezas me dás Mas eu sei que és bom rapaz E porque gosto a valer Tantas coisas me tens dito E eu já nem sei o que pensar Miguel, Miguel e tu E eu solteira que não fico Se com outra fores casar Amor és aquele em que eu acredito Miguel, oh Miguel, Miguel e tu Seremos felizes, eu digo e repito Miguel, oh Miguel, Miguel e tu Seremos felizes, eu digo e repito Miguel, oh Miguel, Miguel e tu Tantas tristezas me dousas Tantas tristezas me dousas